O evento foi realizado na manhã fria de sábado e contou com a presença de dezenas de ciclistas de várias idades e de várias instituições escolares. O objetivo, percorrer o trajeto de pouco mais de 5 quilômetros, passeando por várias partes da cidade de Pontes Lacerda. Cláudia Queiroz, que é uma ciclista principiante, disse que está apaixonada pelo ciclismo. Com certeza, é uma coisa que eu nunca esperava que chegava a fazer, mas agora estou apaixonada, cada dia mais, é muito bom. Agora, como é que foi participar desse passeio, que não tem sido a prática comum de vocês, que percorre 10, 15, 20 quilômetros? Foi muito bom, mas quem está dizendo que eu vou ficar só nesse passeio? Acho que eu vou dar mais uma esticada. Quer dizer que o dia ainda não terminou? Não, para mim não. Outra participante pela primeira vez do passeio ciclístico foi a professora Alcione Fornaroli. Segundo ela, pedalar é uma oportunidade para relembrar os tempos de infância. Acho que a gente volta um pouco na adolescência, na infância, quando a gente descobre o equilíbrio da vida. Em cima de duas rodas, a gente consegue voltar no tempo e sem pensar o quanto é importante nós estarmos praticando um esporte que faz bem para a vida, tanto para a saúde física como mental. Qual foi a sua avaliação do evento promovido aqui pelo Instituto? É a primeira vez que eu participo. A instituição está de parabéns, uma organização muito boa, com bastante a preocupação da segurança de todos. Eles estão de parabéns. Depois de passar pela Praça Miguel Gajardone, os ciclistas retornaram para a sede do campus, onde a organização realizou o sorteio de vários prêmios, incluindo três bicicletas. Entre os alunos ganhadores, a aluna Nathanael Souza, da Escola Vale do Guaporé, faturou uma bicicleta, a escola que levou o maior número de participantes para o passeio ciclístico. Outra participante do passeio que faturou uma bicicleta foi a Thais Laine Souza Martins, aluna da Escola Antônio Carlos de Brito. Ela também levou para casa uma bike nova. No sorteio envolvendo apenas os alunos do Instituto Federal, quem ganhou a bicicleta foi o Gabriel Pires Lourenço. Ele falou à nossa reportagem que não esperava ser o ganhador. Muito bom, né? A expectativa que acabam ganhando a bicicleta é bom, hein? Participou do passeio? Fez o percurso? Isso, tudinho, tudinho, tudinho. Gosta de pedalar? Opa, todo dia de bicicleta para a escola. Algum agradecimento, Gabriel? Isso, graças primeiramente aos professores que organizaram esse concurso e a todos vocês que participaram. O evento contou com o apoio de vários professores de educação física. Inclusive, o presidente da APF, que não pedalou, também prestigiou o passeio ciclístico promovido pelo IFMT. Queremos aqui parabenizar o IF, o professor Edésio e os demais professores organizadores aí, pelo convite que fez a todas as escolas, passou em todas as escolas convidando, explicando o trajeto e tal. Você vê um evento desse aqui, contando com tantos de alunos desses, né? Participando, a gente tem que dar o apoio que a gente dá e parabenizar eles. Infelizmente, Celso, a minha bicicleta furou o pneu na hora que eu estava saindo de casa. Então, não consegui colocar ela na rua, entendeu? Quem está em casa vai acreditar nessa informação, professor? Acredito que sim. Minha esposa é prova, está lá em casa, disse que o meu pneu da bicicleta furou, não teve como eu participar pedalando. Mais uma vez, o passeio ciclístico do Instituto Federal contou com a participação da Guarda Mirim. Colaborando com o passeio ciclístico, a Guarda Mirim mais uma vez se marcou presente. Hoje, nesta manhã de sábado, o Frienta, né? Graças a Deus, podíamos esquentar o nosso corpo, juntamente com a galera aí do Instituto Federal, todas as instituições, as escolas. A Guarda Mirim mais uma vez se marcou presente. E queremos agradecer a todos aí que colaboraram, ao Instituto Federal, que abriu esse espaço para a Guarda Mirim mais uma vez este ano. No fechamento da quarta edição do passeio ciclístico, uma avaliação positiva, pontuou o professor de Educação Física, Edésio Moreira. Com muito sucesso, participação bem grande, né? E o IFMT é isso aí, né? A participação de todos é que engrandece o nosso trabalho aqui dentro da instituição. O passeio ciclístico, de certa forma, incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo? Sim, a gente incentiva a qualidade de vida em termos de atividade física no passeio ciclístico, né? Seria a Semana do Meio Ambiente com a valorização da vida através da qualidade de vida.